Olá! Estou de volta! Agora vamos falar um pouco mais sobre a foto subdigital. É um assunto que o pessoal tem pedido bastante, tem comentado bastante sobre isso e espero estar colaborando com os novos fotógrafos. O Zayaco já sabe de algumas coisas que eu vou falar, mas também tem umas dicas boas. Eu sou filho de fotógrafo, meu pai era professor de matemática. Eu tinha um pouquinho de livros técnicos na minha mão, como por exemplo Física Ótica. Uma boa leitura para quando você tem uns 8 anos mais ou menos. Mas com isso eu pude conhecer um pouco mais sobre a parte ótica das máquinas e saber como que a gente calcula algumas quantidades de luz, por exemplo, que você queira que passe pelo obturador. Então vou tentar passar para vocês agora uma coisa um pouquinho mais técnica até para o pessoal que já fotografa saber um pouco mais sobre a fotografia digital. Então esse vídeo vai ser um pouquinho mais chato, que eu falo que é a parte mais técnica. mais chato, mais interessante. Aquilo que muitas vezes você não encontra nem em muitos livros de fotografia, não falam com detalhes sobre algumas coisas. Eu acho uma coisa muito interessante das pessoas saberem, vou começar por aí, é o que é o tal do pixel. O pessoal fica falando assim, Ah, mas eu compro uma máquina com 12 megapixels? Eu compro uma máquina com 20 megapixels? O que que é os megapixels? Então é uma coisa que eu, a primeira coisa que eu explico para as pessoas é o que que é os pixels, né? Então pessoal, na máquina, você tem o sensor, e esse sensor ele tem são vários e vários sensorzinhos pequenos ali, que vão captar a luz. Como você capta essa luz nesse sensor, que são quadradinhos minúsculos, ele vai dizer primeiramente se é preto, ou é branco, ou ele é mais claro, ou ele é mais escuro. Aí no sensor, você tem filtros que vai dizer se aquela cor ela é mais alaranjada, se ela é mais avermelhada, se ela é branca, se ela é preta, então ela vai dar a cor naquele pixel. E o pixel pessoal, né, é um quadradinho que é formado nesse sensor. Só para simplificar a coisa. Aí pessoal, aquele monte de pixel, né, ele é distribuído tanto na vertical, quanto na horizontal, tá? Então você tem pixels assim e assim. O que que são os megapixels? Se você tem, vou colocar um exemplo aqui, né, de uma quantidade de pixel pequena, tem que colar ali, tá, que tá no computador. Você coloca ali na horizontal, 2048 pixels, né, e coloca na vertical, 1532 pixels, você vai ver que você vai ter uma foto, tá, com 3.145.728 pixels. É um número meio grande para se falar, né? O que que a gente faz para reduzir esse número, para ficar mais fácil de se falar ele? Primeiro a gente usa a letra K, né, de quilo. Nós podemos falar de quilopixel. Nós podemos falar que tem 3.145 quilopixel. Também ficou meio grande, né? Então a gente tira mais zeros dessa história aí e trabalha com mega, né? Então mega, milhão. Então se a gente tirar, né, esses zeros aí, dessa quantidade enorme de pixel, nós vamos ter 3.1 megapixel. Olha o que que é os megapixels então. São 3 milhões e 100 mil pixels. É simplesmente isso. É a quantidade de pixel que tem na fotografia. Algumas pessoas, né, eu já discuti isso algumas vezes, falam que assim, ah, essa é a resolução, né, da minha máquina. Então, hum, tem gente que chama de resolução, tá? Eu sou da linha que eu acho que essa não é a resolução. Essa é a quantidade de pixels que a sua máquina tem capacidade de tirar. Então é no máximo essa quantidade de pixel. Agora a resolução, né, ela é utilizada para a forma que você vai utilizar essa foto. Como, por exemplo, um monitor de computador, né, ele trabalha com uma quantidade de pixels pequena por polegada. A gente sempre conta por polegada. Então se você pegar um monitor de computador, ele trabalha lá, você vai ver escrito que ele trabalha com 72 pixels por polegada. Em alguns lugares até parece a letra D, que é dot, né, dot per it. Mas o certo seria a pixel. Então é pixel per it. É pixel por polegada. Então significa que na tela do computador, com essa resolução de 72 pixels por polegada, você consegue uma foto, né, uma tela de computador boa. Você consegue colocar, né, num monitor a foto perfeitamente. Só que, pessoal, quando você for imprimir essa foto, né, você for fazer a foto impressa, né, for levar para um laboratório, né, a gente chamava antigamente de laboratório. Hoje é aqueles mini lab que você coloca o seu cartão de memória de um lado e sai a foto impressa do outro. Aí, se você for fazer essa foto, né, no papel, ela usa uma resolução maior. Então essa resolução, tá, por polegada também, é por volta de 300 pixels por polegada. Então você vê que assim, você tem que colocar 300 pixels por polegada, pra foto ter uma boa resolução no papel. E aí o que acontece? Você tirou a foto com poucos pixels, a foto vai ficar pequena. Se você tirou a foto com muitos pixels, você tem a possibilidade de trabalhar com uma foto maior, né. Mas só tem essas duas alternativas? Ou é tela ou é impressão fotográfica? Não, pessoal, tem outras formas de você colocar a sua foto. Como, por exemplo, num banner, né, num outdoor. E aí muda a resolução, tá, porque um banner, ele trabalha entre 100 e 150 pixels por polegada. Então você não precisa dos 300 da foto impressa ou aquela que vai na revista, né. Você precisa de menos pixels. E um outdoor, né. Um outdoor de estrada, né, que você vê de longe, né. Ele chega, pessoal, a ter 25 pixels por polegada. Por isso que você pode fazer uma foto, né, com poucos pixels e ela ficar gigantesca. Porque você tá vendo de longe. Os pixels, eu costumo comparar, né, se você parar perto de um mosaico, né, e olhar um mosaico de perto, você não vai conseguir identificar o que que é. Quando você afasta desse mosaico, você vê a figura formada. Então, nada mais é uma foto digital hoje do que um mosaico formado por pixels, né. Então, saiba utilizar, né, os pixels da sua máquina. Pra você não errar, né, e você tiver um cartão de memória bom, como é que na quantidade de pixels maior, né. Mas na hora de utilizar a sua foto, saiba que você vai depender de onde você vai utilizar. Se for na tela de computador, é uma coisa. Se for imprimir, é outra. Quem já fez trabalhos de escola, às vezes pegou uma foto legal na internet, né, copiou aquela foto lá e levou pra imprimir, já sentiu que não funciona, né. Você dá esticadinha na foto pra ver se ela fica legal. Ela vai ficar pixada, né, vamos dizer assim. A outra coisa que interfere um pouco também na questão da qualidade, né, na foto, é se utilizar um ISO um pouco maior. Mas a gente volta a falar sobre essa questão de técnicas um pouco mais pra frente, né. Eu não quero ficar colocando muita coisa a cada vídeo. Então, eu queria só que vocês entendessem um pouco mais sobre pixel. E na hora de comprar a máquina também, não vá na máquina que tem a maior quantidade de pixel. Isso é uma coisa comercial, né. Não é a máquina que tem mais pixel que vai ser a máquina melhor. Tem outros fatores pra você ver no seu equipamento que não é somente a quantidade de pixel. Novamente, espero ter ajudado vocês. E aguardem os próximos vídeos. E não esqueça, pessoal, de deixar seus comentários. Isso é importante, tá. Divulgue pros amigos. Coloca o nome dos amigos aqui pra ver o vídeo. Com certeza eles vão gostar, vão ver os outros vídeos que já foram feitos. Vai no canal do YouTube. Lá tem todos os vídeos, né. Meu canal é um pouco misto ali. Você vai encontrar a parte de foto subdigital. Você vai encontrar o andando de moto por aí. Você vai encontrar os rolês de patins também que eu participo. E vai encontrar também a oxigenação turismo. que é a parte que tem os pacotes especializados em viagens de turismo. Ok? Por hoje é só. E aguardo vocês, ó. Dives for Shark pra vocês, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau.